Já, há um tempo, estão imersos neste cobertor muito novo de apoio energético que ajudará a levá-lo cada vez mais alto, e isso começará a se manifestar cada vez mais em suas vidas diárias. Se permitir, um sistema de apoio energético designado para atuar como uma ferramenta para ajudar a todos para estender-se ainda mais no que conseguiu fazer até agora, e mesmo que isto possa parecer um pouco desafiador para alguns, no momento, sabemos que este é um crescimento que tem sido antecipando, já por um bom tempo, como já dissemos anteriormente, está aqui para fazer milagres acontecerem e o que fizeram até agora não é nada comparado ao que tem a fazer, sabemos que isso será suficiente para provocar gemidos de desespero e exaustão, em muitos e com razão, na medida em que a estrada em que viajou tão longe para chegar a este ponto no tempo não possa ser subestimada, mas fique conosco, enquanto novamente explicamos no que implicará esta fase do processo, pois como já sabe, serão diferentes em muitos níveis do gigantesco esforço que já realizou. O que está por trás de você é todo um importante processo de autolibertação, de se libertar desse sistema antigo e prejudicial, em que foi colocado com a finalidade específica de segurar e sufocar a humanidade em todos os sentidos da palavra, todavia, na medida em que se livrou desses antigos laços, também ajudou a libertar toda a humanidade deste sistema arcaico e sufocante, e portanto, do que agora dispões é totalmente outra coisa. E o que queremos dizer com isso? Simplesmente que, no que está prestes a embarcar, não pode ser comparado a nenhuma coisa que já tenha sido antes exposto, e durante esse tempo, começará a ver como novo, começará a crescer à sua volta, literalmente em seus próprios passos. São aqueles que ajudarão a garantir este novo crescimento, tanto nas áreas que têm uma inclinação natural para se concentrar, como também nas áreas em que nem sabia ver qualquer influência no todo. Como vê, a luz interior que carregam já começou a deixar sua marca no mundo que o rodeia e agora, este processo irá começar a aumentar de muitas maneiras, e como já falamos antes, a partir de agora em seu cotidiano, irá semear sementes que serão dispersas longe, bem mais longe do que uma mente humana possa verdadeiramente compreender. Isto não é dito para lançar dúvidas para sobre suas habilidades de perceber as coisas, é apenas para lembrá-lo de que o que o que faz é um trabalho que em muitos aspectos será imperceptível para seus sentidos humanos, e na verdade da parte humana de seu intelecto. Mas isso não será tudo, e é por isso que dizemos que, de alguma forma, serão ainda capazes de discernir alguns dos resultados de toda esta dispersão mundial de sementes iluminadas que em muitos começará a surgir, parecendo ser uma maneira muito nova de olhar o mundo e tudo o que atualmente os atormentam e quando perceberem algo deste calibre emergir, saberão que de alguma forma foram agraciados com algum tipo de presente, serão os que já auxiliaram a fazer brilhar essa luz em muitos cantos escuros e aqueles que nos ajudaram a propagar ideias muito novas, em algumas mentes verdadeiramente brilhantes, e juntos todos serão fundamentais em ajudar estas mudanças esperadas a começarem a florescer em todo canto de seu planeta. Trouxe o alimento e a inspiração divina, e agora isto verdadeiramente começará a ter um efeito naqueles campos férteis da imaginação humana que leva consigo. Lembre-se, você é uma das bilhões de almas aqui reunidas neste seu planeta maravilhoso, e dentro de cada uma destas almas encontra-se não só a semente para a grandeza, mas também um vasto repositório de conhecimento e criatividade, esperando para ser posta em movimento pela luz. Luz, essa que atualmente todos estão tão ocupados em distribuir, seja onde for e como dissemos anteriormente, os efeitos desta luz são de grande envergadura, e que por isso, está sendo dispersa num comprimento de onda que a leva longe, muito além de suas limitações físicas e, também, além dos limites da percepção. E, como tal, não existe uma única parte deste planeta que não esteja sendo como, que bombardeadas por esta luz neste momento, e assim, não há cantos escuros capazes de fecharem-se totalmente a ela, não importando quão duramente tentem se proteger de seu brilho. Perca algum tempo para examinar o seu ambiente, não apenas nas suas proximidades, mas também mais distante veja se consegue detectar algumas destas mudanças começando a escoar completamente essa velha ilusão do nevoeiro e densidade que ainda atrapalham sua visão. Aventuramos-nos a adivinhar o que irá haver, quando esses sinais começarem a aparecer, na medida em que, um por um, os corações e mentes começarem a responder a esses mensageiros de luz que irão se infiltrar através de todos vocês.